Desde que saiu o Jesus, qualquer técnico que dirige o Flamengo é assunto. É impressionante como é assunto e vai viver com essa sombra por causa do rendimento extraterrestre do Flamengo em 19. O Sene passou por isso, foi campeão brasileiro, mas nunca foi um treinador querido, unanimidade, tanto que foi demitido, mesmo campeão brasileiro. Depois veio o Renato, que nos primeiros 16 jogos conseguiu superar até o Jorge Jesus, foi o maior início da história de um treinador à frente do Flamengo, nos resultados. Era um negócio espetacular e agora está sendo tão criticado. A ponto de eu ver vários rubro-negros falar que o Sene era melhor, os mesmos rubro-negros que criticavam o Sene, à época, hoje falam que era melhor ter o Sene do que é melhor ter o Renato. Não sei, decidam-se. Então a gente decidiu fazer um que é melhor com os dois técnicos que vão se enfrentar domingo. Roda a vinheta, diretor. A gente tem até números com o time do Flamengo, porque esse universo é mais interessante para comparar os dois. Na história não dá para comparar, o Renato tem uma história como técnico muito maior do que a história do Rogério. Mas pegando o desempenho dos dois com esse time do Flamengo, o desempenho é o seguinte, o Rogério teve 45 jogos, com 23 vitórias, 11 empates, 11 derrotas. E é interessante destacar que tem aqui um estadual, né? O Rogério teve, portanto, uma mamatinha aí, que é jogar o Carioca, né? Aproveitamento de 59,2%. Tá? O títulos está errado, a Copa do Brasil, o Rogério não ganhou a Copa do Brasil pelo Flamengo. Não, é. Aí, assim, o campeão da Copa do Brasil é o Palmeiras. O Renato Gaúcho teve 32 jogos. Ganhou a Supercopa do Brasil. Ganhou a Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras. O Renato tem 32 jogos. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. 21 vitórias. Sete empates. Quatro derrotas. Um aproveitamento bem superior ao do Rogério. Então, assim, nos números, nos números, o trabalho do Renato no Flamengo, nos números, ele é superior. Posto isso, Paulo Vinícius Coelho, quem é melhor, Rogério Seno ou Renato Gaúcho? É muito engraçado. O Rogério estreou contra o São Paulo, perdendo. Foi campeão brasileiro contra o São Paulo, perdendo. Jogou três vezes contra o São Paulo, perdeu as três como técnico do Flamengo. E aí ele foi embora do Flamengo, o Renato assumiu e ganhou do São Paulo. O Flamengo não ganhava do São Paulo. E você também está no time de que acha que o Flamengo era mais organizado, mais bem treinado na época do Rogério do que hoje com o Renato? Eu acho que o Rogério tem técnico, tem treinamentos, métodos mais modernos que o Renato. Mas como técnico, ainda o Renato é melhor do que o Rogério. E os números do Rogério do Renato são melhores, eu voto o Renato. Cara, sabe o que eu estou meio poliana com o Renato hoje? Eu estou meio poliana com o Renato hoje, né? Eu tenho um defeito, assim, do meu caráter, cara. Quando eu vejo alguém apanhar, 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 começa uma onda, as coisas ficam meio exageradas, cara. Então eu entrei no Clube do Vinho, na época do Abel Braga, porque eu olhava, assim, as críticas pertinentes do ponto de vista técnico, muito pertinentes. Mas elas ganharam uma dimensão à época e parecia que o Abel Braga era a maior besta da face da terra. Generosidade não é defeito. Não, não. E eu estou vendo um movimento semelhante com o Renato esse ano. Eu não acho o Renato o melhor treinador brasileiro, não acho. Mas eu estou vendo um movimento semelhante, cara, assim. Está vindo uma onda, uma onda. Parece que o Renato é o maior imbecil da face da terra. E não é, né, gente? O Renato tem uma história como treinador no futebol que eu acho que a gente tem que respeitar um pouquinho. Então eu acho que talvez isso esteja me fazendo ficar um pouco poliana hoje com o Renato Gaúcho. Mas, ô Cazão, nessa comparação aqui, Senne e Renato Portaluppi, você fica com quem? Olha, eu vou ficar com o Renato. Eu acho o Renato mais treinador que o Rogério nesse momento. Mais experiente. Já fez um grande trabalho no Grêmio. Ninguém pode esquecer isso. O Renato não é uma besta. Não é um cara incompetente, como muita gente está querendo fazer com que ele pareça. Ele pegou um Flamengo que no início ele arrebentou. Depois eu acho que o treinador que mais pegou jogadores machucados no Flamengo nos últimos três, quatro aí é o Renato. Então, o Rogério é um ótimo treinador. Tem os métodos modernos, como o PVC falou. Mas o Renato ainda, para mim, está na frente do Rogério. Serginho. Eu gosto da tua pegada, Rizek, de não entrar nessa onda de linchamento. Eu acho que o Renato está sofrendo um pouco isso. O cara que fez, chegou a quatro semifinais de Libertadores, ultimamente ali, Grêmio, está disputando título ainda. Enfim, eu acho que ele precisa ser respeitado. Agora, fotografia do momento, se tivesse que escolher um treinador por meu time, eu escolheria o Rogério. Eu acho que ele pode fazer o time andar mais. hoje em dia. Agora, não dá nem para comparar o passado. O Renato tem um passado muito mais consistente do que o Rogério. O Rogério acho que tem futuro. E no presente, se tivesse que escolher alguém, eu escolheria o Senna. Gostei do debate aqui, cara. Foi legal esse que é melhor. Foi bacana. Uma coisa que eu ouvi no Flamengo, concorda-se internamente que o Rogério tem métodos de treinamento mais modernos. Aí a ponderação. Mas nesse esquema de jogar todo dia, método de treino, a gente quase não treina. É muito louco isso, né? Mas é uma coisa para pensar para o futebol brasileiro. Não pode ser assim. Você precisa treinar. Você precisa ter capacidade inovadora nos treinos. Eu lembro quando o Mourinho estava no ápice, logo que chegou no Chelsea, se dizia assim, o Mourinho nunca dá um treino igual ao outro. Imagina a motivação que você tem de trabalhar e você sabe que um dia é sempre diferente do outro. É muito bom. Mas se um dia eu descanso para jogar no dia seguinte, no outro dia eu jogo, no outro eu tenho que deitar, ficar esperando a hora de pegar o avião de novo, aí não tem futebol, né? E aí E aí